Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como alterar o servidor DNS direto no seu roteador TP-Link de maneira muito simples e muito fácil, mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever no canal deixar o seu like no vídeo, porque isso ajuda muita gente Então vamos lá, primeiramente a gente tem que descobrir qual é o endereço de acesso para as configurações do nosso roteador, que geralmente é o gateway padrão E para isso, eu vou vir aqui no canto inferior direito, onde fica o símbolo de Wi-Fi ou de rede cabeada e eu vou clicar em cima dele com o botão direito e vir em abrir configuração de rede e internet E agora pessoal, eu vou clicar em alterar opções de adaptador e aqui a gente vai ter todos os nossos adaptadores de rede Então eu vou selecionar aquele que eu estiver utilizando, que no caso é o do Wi-Fi e vou clicar em cima dele com o botão direito e vou vir em status Então faça isso, depois disso eu vou clicar em detalhes e aqui nós temos as configurações de rede que estão em execução No caso nós temos aqui o gateway padrão, que é 192.168.0.1 Então geralmente a gente vai poder acessar o nosso roteador através desse endereço E agora eu vou fechar e a gente vai vir aqui no navegador e eu vou digitar o endereço do gateway padrão 192.168.0.1 E vou teclar ENTER e a gente vai ter a página de login do nosso roteador TP-Link Geralmente, atrás do roteador, nós temos as informações de acesso Nós temos também o login e a senha padrão que você pode estar utilizando No caso, se o seu provedor de internet não tiver alterado isso a gente pode acessar tranquilamente No meu caso é admin Usuário E a senha é admin também Então eu vou teclar ENTER E aqui nós temos as configurações do nosso roteador E agora, como é que eu faço para mudar o DNS? Você vai vir aqui na lateral E vai clicar em DHCP Então localize aí DHCP Eu vou clicar E aqui nós temos as configurações do servidor DHCP Ou seja, tudo que for conectado à sua rede Wi-Fi A sua rede cabeada do seu roteador Ele vai receber as configurações previamente definidas aqui no serviço DHCP No caso, o DNS está zerado Quando ele está zerado, ele vai receber o DNS direto do provedor de internet Porém, a gente pode definir manualmente um personalizado para a gente E no caso, eu vou indicar para vocês o da Cloudflare Que ele é muito bom, rápido e seguro Que é 1.1.1.1.1 Que é o servidor principal E o secundário é 1.0.0.1 Então, assim que eu clicar em salvar Pode ser que ele seja reiniciado, meu roteador, minha rede E agora todos os dispositivos que forem conectados à rede Seja celular, TV, computador Ele vai receber esse DNS já configurado através do serviço DHCP Então, pessoal, é muito simples É muito fácil Clique em salvar E vai estar configurado perfeitamente Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Um grande abraço E até a próxima Valeu!